No vídeo de hoje nós vamos olhar o inventário do rei chinês das Dragon Lores Esse cara não tem uma, não tem 10, não tem 20 Dragon Lores Vocês vão se espantar com a quantidade desse item que ele tem no inventário dele É muita, muita, muita Dragon Lore Dá pra literalmente comprar algumas casas Eu gosto de analisar esses inventários principalmente de colecionadores chineses Vocês gostam também pelos comentários Então hoje nós vamos ver o inventário do Bot Kevin Um dos maiores inventários da China Que a princípio aqui, num primeiro olhar, não parece ter muita coisa Porque é um inventário bem minimalista, bem privado Não tem informação nenhuma se você não é amigo dele Mas ele está no top 10 colecionadores de skins do mundo De acordo com a database Price Empire E um certo ponto ele chegou a ficar top 3 Mas ele vendeu algumas skins dele Aparentemente nós vamos analisar isso no fim do vídeo, tá? As vendas que ele fez Hoje ele se encontra aqui na posição 8, tá? Kevin aqui é o nome dele, mano Antes de mostrar os itens do inventário em si Vocês já estão vendo aqui, tem uma porrada de Dragon Lore Algumas Gangneers Eu queria analisar rapidamente o gráfico de preço do histórico do inventário dele, tá? No momento atual, aparentemente ele tem 5 milhões e 80 mil Mas em certo ponto aqui, na realidade, perto aí do dia 20 de setembro O inventário dele estava valendo 7 milhões e meio de reais, cara Com certeza ele investiu muito porque lá em abril de 2023 Ele só tinha 50 mil reais em skins Então realmente, ó, em questão de 5 meses O inventário dele subiu 7 milhões e meio de reais Vamos entender porquê O inventário dele subiu 7 milhões e meio de reais Bom, abri o inventário dele aqui De cara a gente já tem uma surpresa, né? Desde que o CS2 foi lançado, aparentemente ele não comprou nada Ele apenas vendeu algumas skins, tá? Porque não tem nada novo depois dessa badge aí do CS2 Mas já na primeira página nós temos uma quantidade absurda de Dragon Lores Claro que eu não vou ficar vendo uma a uma, né? Até o final do inventário dele Mas assim, olhando rapidamente eu consigo perceber Que ele não tá atrás de Dragon Lores com adesivos raros Apenas Dragon Lores comuns O máximo que a gente encontra aqui é uma ou outra Dragon Lore Com algum adesivo ou foil ou dourado Que acaba não tendo um overpay assim tão grande É claro que Crown no Scope dá uma valorizadinha na Dragon Lores, sem dúvidas Mas se a gente olhar o float das Delores que ele compra Não é necessariamente um float baixíssimo Bom, antes de qualquer coisa Eu quero saber exatamente quantas Dragon Lores ele tem nesse inventário Porque, mano, até a terceira e quarta página só tem Dragon Lores O que que esse cara tá fazendo? O que que ele tá tramando? Então, antes de continuar vendo página a página no inventário dele Eu quero tirar essa dúvida logo de cara Vou colocar na busca Dragon Lore Vamos ver quantas páginas cheias Meu Deus do céu O cara tem 63 Dragon Lores 25 em cada página cheia E mais 13 nessa página aqui Meu amigo Eu não tenho dúvidas que esse é o maior colecionador de Dragon Lores do mundo Eu nunca vi ninguém com mais do que duas páginas de Dragon Lores Factor New Detalhe, não tem nenhuma melhor Só tem Dragon Lores Factor New E desde a primeira aqui Não tem nenhuma com adesivo rara A não ser que seja uma ou outra ali Com um adesivo dourado ou um Crown Foil no Scope Meu Deus Eu vou tentar descobrir o valor total dessas Dragon Lores Fazendo uma conta rápida aqui Galera, levando em conta que cada Dragon Lores Factor New Está valendo cerca de 58 mil e 500 reais O investimento dele apenas em Dragon Lores Dá um total de 3 milhões e 685 mil reais Se a minha calculadora não tiver quebrado no meio da conta 3 milhões e meio de reais em Dragon Lores Só que isso é um pouco mais do que a metade do inventário dele Vamos descobrir quais são os outros investimentos desse colecionador E por que que ele está fazendo isso? Bom, voltando aqui na ordem normal do inventário dele Até a terceira página a gente só vê Dragon Lores Um ou outro item, tipo essa glock aqui Que eu não sei por que que está aqui E essa Ward Lotus Diga-se de passagem, um craftzinho bem maneiro para Ward Lotus Mas ele comprou em Minimalware Não sei o que ele está fazendo com ela, talvez jogando Aí continuando aqui, né Até a terceira página é só Dragon Lores E na quarta página aparece já uma HAL Uma outra Gangneer Ele tem 8 Gangneers Cada uma está valendo mais ou menos 60 mil reais Então praticamente meio milhão de reais também investido aí em Gangneer Que é uma skin que está sensacional no CS2 Ela está custando um pouquinho mais do que a Delore em Factor New Aí continuando, na página 5 começam a aparecer alguns outros itens E aqui que eu começo a falar para vocês que é sempre interessante a gente ver O que que essas baleias da China estão comprando, tá? Eu vou até o final rapidão só para ter uma noção Realmente, ele estava abrindo muito pacote de souvenir Talvez tentando pegar, vai saber o que, uma Dragon Lores souvenir Então até a página 8 que tem itens que realmente custam mais grana E eu vejo muitas facas líquidas, tá? Ele tem várias facas medianas, né? Não é safira, rubi e tal Mas também não são facinhas baratinhas Eu acho que a faca que ele tem maior quantidade é fade, tá? Tem bastante faca fade nesse inventário chinês E tem também algumas luvas Eu estou interessado em saber exatamente quais luvas ele comprou e por que E basicamente são as três luvas favoritas da China, né? A Pandora, que é a luva favorita dos colecionadores chineses A Vice, que está ganhando muita popularidade recentemente, né? E ele tem também algumas luvas Super Conductor Além disso, duas luvas vermelhas que são muito populares A Slingshot e a Crimson Kimono Mas nada de especial nessa daqui Aparentemente está, assim, dizendo de uma maneira bem rápida Eu acho que é um revendedor de skins, possivelmente Um cara que compra muitos itens líquidos em quantidade grande E depois vai vendendo aos poucos Mas eu acho que ele já começou a vender E a gente vai checar o histórico de transações dele Para entender como que caiu de 7 milhões e meio Para agora 5 milhões de reais, né? Aqui já não tem muita coisa tão interessante É umas facas belas e líquidas, né? Doppler, não vi quase nada Ele deve ter vendido tudo Já tem Marble Fade, Fade e uma outra Gama Doppler aqui no inventário dele Bom, se eu tiver que adivinhar Olhando rapidamente aqui esse gráfico Eu diria que desde o mês de abril para maio Ele começou a colocar muita grana em skins de CS Adicionando aí pelo menos 1 milhão de reais por mês, tá? Essa valorização aqui do inventário dele Não é apenas valorização das skins É também muitos aportes que ele foi fazendo E comprando uma quantidade gigantesca de skins Até o lançamento do CS2 Foi aqui que ele decidiu liquidar Uma grande parte dos investimentos dele Logo aí no mês de setembro Se a gente lembra certinho O CS2 foi lançado no dia 27 de setembro No dia 5 de setembro Que foi basicamente o topo do mercado Esse colecionador começou a vender muito, mano Ele vendeu aqui em um dia 1 milhão e meio de reais Continuou vendendo bastante até o dia 27 de setembro Quando os investimentos dele deram uma leve caída Realmente por causa aí do lançamento do CS2 Ter literalmente broxado muita gente E espantado alguns investidores E aí o inventário dele caiu Para um mínimo aqui agora de 5 milhões Eu vou clicar nesse botão que é muito interessante Para checar todas as trocas que ele fez Essa é uma ferramenta de stalker, né Literalmente a gente vai stalkear O que ele tem feito no inventário dele Eu quero saber a partir ali do dia 5 de setembro Como que ele vendeu tanta coisa E eu tô vendo muita skin indo para o mesmo inventário Aqui chamado Dick Bomb Pois bem, aparentemente Ele deu um cashout de algumas Dragon Lores Para esse inventário aqui Ou seja, o cara devia ter umas 4 ou 5 páginas De Delore Factory New E encontrou alguém para comprar Que tem 1 milhão e 200 mil reais em Dragon Lores Então a gente já sabe para onde que foi Aquele mais de 1 milhão de skins Que da noite para o dia desapareceram do Envy dele Pode ser uma conta alternativa dele Ou pode ser um colecionador Que quis comprar aí uma grande quantidade de uma vez Uma baleia também Mano, eu nunca tinha visto tanta Dragon Lory Em um lugar só E o fato dele continuar aí Com essas 60 Delores No inventário de 5 milhões de reais Mostra para a gente Que o Bot Kevin não tá preocupado Com o mercado cair mais no futuro Então eu acho que isso é uma observação legal Que a gente pode fazer, né Se ele estivesse em pânico Se ele estivesse pensando Que o CS2 ia desvalorizar as skins dele Eu provavelmente ele não deixaria ali 5 milhas paradas Em Dragon Lory Gangneers e Facas O cara é o rei da Dragon Lory E eu acho que isso não se discute Vou tentar procurar algum colecionador Algum inventário que tenha mais Dragon Lores que ele Mas eu acho que é muito impossível de achar, velho Na moral Interessante a gente ver essas baleias aí Investindo em skins CS Não dá para a gente deduzir mais nada Seria especulação total Então fica por aqui o inventário dele Que maluquice Um dos inventários mais impressionantes aí Do top 10 do mundo A gente se vê na próxima Um abraço Falou